Sim, e o intuito do projeto pra vocês é tipo, na mente de cada um é diferente, eu sei disso. Tipo, na mente da Thaís é o quê? Tipo, aonde quer chegar o projeto, onde você quer levar ele. Tipo, ele tem uma meta, a gente tem uma meta na vida, mas o projeto tem meta. É a meta de ajudar todas as pessoas que falam com a gente, né? Que a procura é muito grande, né? De alguma forma, não deixar tipo, ninguém de fora. Quando falam com a gente, a gente sempre tenta ajudar. Nem que a gente, né? Por exemplo, uma pessoa pediu... Uma cadeira de roda. Uma cadeira de roda, a gente tem. Mas a pessoa pediu enxaval, naquele momento a gente não tem. A gente tenta conseguir, pelo menos, a metade daquilo. Até hoje vocês têm os contatos já, tipo, certinho, um exemplo. Eu chego lá e digo, Thaís, eu quero minha filha, tô com uma filha pra nascer agora, eu preciso de fraldas. Tipo, você já tem o contato da pessoa, tipo, vamos dar um exemplo. É Juliette Fraldas, tipo, você já tem os contatos, né? Mas assim, a gente sempre posta, né? Ou vocês postam. É, a gente sempre posta. Tá precisando de... Fulano cadeirante. Ó, aqui, ó. Doação. É, tá vendo? É. Ó, é. Um montão. Aí a gente sempre posta no Instagram da gente, ó, e tá precisando do enxaval, completa aí. Muita gente entra em contato, né? Inclusive, nós estamos com duas campanhas. É, do Natal, né? Nós vamos tratar duas ações, que é a dia 8 agora de dezembro, que é o chá de bebê solidário. Nós iremos contemplar 10 gestantes, né? Com enxovais, certo? E quem ganha é muito feliz, porque fralda, leite é caro pra caramba. A leite não pode, não. A leite só depois de 6 meses. Não, eu tô dizendo, tô dando um exemplo. A gente não pode incentivar. A gente tem que incentivar a amamentação. Então, mas depois eu tô dizendo que questão de bebê, as coisas são caras, o chá de chá de Por exemplo, nesse, que a gente tá fazendo agora, né? Inclusive, foi um pessoal do fã clube do Carlinhos Maia, que ajudou a gente. Ele sempre ajuda. Que é do Asamô Carlo. São vários, né? São muitos. Eu acho que ajuda a gente em uns 15, né? São vários, eles se juntam e fazem uma ação Mas eles são assim mesmo Quando é um evento grande eles se juntam todos Um exemplo A responsável de vários Vários fãs que se juntam Não sei se é a Cíntia que fala com você Também Inclusive ela ajudou a gente também No dia das crianças Ano passado foi E também ajudou com o financeiro Em algumas campanhas esse ano E são bem top Carlinhos também É porque o pessoal não sabe O pessoal pensa que Eu tenho tanta coisa Se fosse pra me falar aqui eu já vi ele fazendo nas caladas Que é melhor ficar nas caladas É muito lindo O povo julga só aquela parte que ele chega do nada Ah mas tá desaparecendo Mas eu acho Meu ponto de vista É melhor mostrar e dar do que só falar E pronto Mas é assim o povo fala de qualquer jeito Todos julgam né Mas ninguém quer fazer Se você faz a ação Posta O povo diz que você Ah você quer tirar benefício daquilo Se você faz a ação E não posta E não posta Porque ele não tá fazendo Ah você tá botando as doações na onde É Cara é uma trem Vai julgar de qualquer jeito Vamos fazer mesmo julgando É um trilhado da porra É complicado É complicado Pra independente Infelizmente tem esse perfil Que é muito complicado E tipo eu acho que muito A questão da política É que ela A política Ela Eu não acho legal Mas a galera fica meio que Ah as meninas tão fazendo isso Porque daqui a um ano Quer se engrandecer e tal Mas o garotinho O garotinho fez um projeto lá Só se amando Esse cara tá recebendo Tanta mensagem Que vai ser político Então não tem Mas é tão bom né Deixa que falem né Ah que a Flávia vai ser Conselheira Meu Deus do céu Minha gente Ó e as pessoas são Cruel né Eu digo meu Deus Que critica Vai ajudar né Vem ajudar gente Quer perder peso Quer ter uma vida mais saudável Tem um ebook Que vai te ajudar a fazer isso Em 30 dias Link na descrição E o preço do ebook É bem baratinho O custo benefício É top pra vocês Então vai lá Link na descrição Corre Vou me emagrecer